Quer comprar gift cards pra recarregar aqueles Gimas na sua conta? Acesse reibuscoins.com.br Rapaziada, chegou a atualização nova no Free Fire, chegou ontem essa atualização, porém só hoje que eu vim atualizar. Olha só, acabei de atualizar aqui, rapaziada, então vamos entrar no Free Fire. É, eu tô gostando aqui, pelo menos das imagens novas e tudo mais. Ok, isso aqui é apresentações, isso aqui eu não quero saber. Conjunto gótico. Ah, a mochilinha voltou, a mochilinha do dragão roxo, eu não acredito, mano. Eu tinha esse item aqui, ele era muito raro, velho, agora eu não tenho mais raro, porque ele não é mais raro, entendeu? Era raro, mas agora voltou pro jogo, mano. Garena tem mania de ficar botando coisa rara pro jogo, Garena, aí não. Eita, vai chegar um punho novo dia 6, ó. Torre de dragão, rapaziada, olha esse punho. Mano, que punho louco, velho, esse punho aqui vai ser muito lindo, mano. Cara, vai ser insano esse punho aqui, doidão, vai ser insano, insano, insano. Tá, tem mais algumas coisas aqui, ok, beleza. Rapaziada, chegou um item aqui no Free Fire, que eu achei surreal, cara. Surreal. Beleza, aqui eu só dei uma olhada aqui pra ver os eventos, ó. Novo Diamante Royale, novo Ouro Royale. Cara, isso daqui, vamos pegar logo? Eu acho que dá pra pegar com 78 tickets, né, mano? Se não dá pra pegar, é um roubo, Cleitão. Vamos pegar logo isso aqui, rapidão? Ah, eu não gosto muito das skins do Ouro Royale, não, tropa. Eu acho muito simplesona. Tipo assim, como se fosse mal feita, tá ligado? Garena parece que não coloca aquele temperinho na skin, rapaziada. Eu não sei vocês, mas eu não acho muito legal, eu não acho muito bacana. Eu tô com 178 de look, rapaziada. E não vem, mano, não vem. O máximo é 183. E então agora não veio, cara. Se não vier agora... Ah, no último, né, Garena? Mas, rapaziada, o que tanto eu queria mostrar para o Cleitinho era o verificado. Olha o verificado que tem agora no Free Fire. Olha o verificado que tem no Free Fire agora, rapaziada. Olha só, enquanto a trilha da evolução estiver ativa, não sei o quê. Enfim, isso daqui eu acho que é só durante 30 dias, parece que dura. Eu não entendi muito bem, é como se fosse tipo uma assinatura, tropa. Ó, tem de 3 dias. Chegou de 30 dias logo, né, cara? E olha só, tem também um balão de chat especial, cara, ó. Pra usar lá na trilha, pera, trilha da evolução, enquanto chat... Ah, a gente vai ter mais 100 pedidos de amizade, mais 100 vagas. Ah, mano, gostei disso aqui, cara. Que massa, doidão. Que da hora, rapaziada, que da hora. Isso aqui, será que a gente ganha, mano? Será que a gente ganha também? Acho que a gente ganha. Acho que a gente ganha essas skins também, tropa. Só que assim, eu já tenho essas skins, então assim, pra mim não faz tanta diferença se eu tiver ou não, né, véi? Seria bom pegar... Seria bom da hora pegar essa Thompson, rapaziada. Ó, essa daqui, ó. Mas eu acho que não dá pra pegar ela, mano. Vai rolar um desafio aqui, cara. E o primeiro que eu conseguir chegar na patente Elite aqui no Free Fire, rapaziada, a Liga Elite, vai ganhar o verificado entre eu e o Cleitinho. Então, Cleitinho, eu vou lançar um desafio brabo. Se você chegar primeiro que eu, ou se eu chegar primeiro que você, enfim, quem chegar primeiro, vai ganhar esse verificadozinho aqui, Cleitinho. E é bom porque, inclusive, a gente testa aqui como é que tá o modo ranqueado e tudo mais, se chegou alguma coisa diferente. Porque eu fiquei sabendo que chegou o planador, rapaziada. Chegou o planador, o planador tá de volta no Free Fire, eu fiquei sabendo que chegou algumas coisas diferentes também. Então, vamos conferir. Você não sabe o que é planador? Ah, é aquele negócio. É, é aquele negócio vermelho que você voa assim, Cleitinho. Olha que maneiro o lobby, rapaziadinha. A antiga pack tá no lobby. Será que ela voltou pra rank, mano? Será, mano? Ai, mano, na moral, Garena, por favor, volta. Vamos ver lá na pack como é que tá, cara. Passa a cal aí. Deixa eu ver, deixa eu ver. Ah, não. Não acredito, mano. A pack tá do mesmo jeito, velho. Ah, a pack tá do mesmo jeito, mano. Ah, não. Deixa eu ver que ia mudar. Ah, cara, eu só queria a pack antiga de volta, Garena. Era insano aquela pack antiga, tropa. Além de ser maior, era muito mais bonita e era muito melhor as trocações, cara. Quando caía, tá ligado, tipo, três, quatro squad na pack, cada um em um lugar, mano. Um na escola, outro no celeiro, outro na casa com o telhado quebrado. Mano, era insano, rapaziada. Mas ok, né, tá vindo o cara com a gente aí, mano. Eu quero ver como é que tá a sensibilidade do jogo, porque provavelmente deve ter trocado, a sensibilidade deve ter sido alterada, porque sempre altera, minha tropa. Tem algumas coisas diferentes. É, tem um portal aqui gigante. O que significa esse portal aqui, mano? Deixa eu dar uma olhada nesse portal aqui. O que é isso? Voltaram ao passado? Hã? Ah, velho, olha só. Entra no portal aqui, entra no portal. Tá indo, tá indo. Caraca, a gente tá na antiga pack, nem ferrando, velho. Nem ferrando, mano. Não é possível, não. Mano, tem como quebrar. Ah, a gente tem que destruir esses drones, ó. Mano, a antiga pack, tropa. Olha a garagem, mano, da casa do telhado quebrado, velho. Mano, que da hora, velho. As casinhas. Ah, Clit, você não mata o cara, não, Clitinho? Matei. Ah, acho que acabou o tempo, acabou o tempo. O tempo acabou. Ah, velho, que da hora, rapaziada. O planador! Mano! Mano! O planador? Aqui, eu tô no planador, velho. Que louco, rapaziada. Do nada, eu vim pro planador. Eu vim no planador, mano. O que que tem aqui nesse planador aqui, hein? Dá pra matar os caras daqui, será? Ah, não dá, não dá, não dá. Infelizmente, não dá, rapaziada. O que que vai ter aqui, será? Ah! Dá pra comprar algumas armas, ó. Dá pra comprar algumas armas, ó. Ah, mano, eu achei da hora isso daqui, tropa. De verdade, eu achei muito maneirinho, velho. Eu achei muito maneirinho isso aqui. Esse meio que um lobby, tá ligado? Só que dentro da ranqueada, cara. Que bagulho louco. Ah, aqui não é nada. Ah, MP40 tem uma skin diferente, mano. Olha só. Tem um set do sétimo aniversário do Free Fire, rapaziada. Só que assim, esse planador aqui tá meio cansado, né, tropa? Ó, o planador não voa igual antes, mano. Ah, velho. Aí é paia, cara. Ah, mano, eu não gostei, mano. O planador... Eu não gostei. Ó, mas o planador não voa igual antes. O planador tá com pouca velocidade. E tá com pouco alcance. Não tá igual antes, mano. Isso eu não gostei muito, galera. Mas beleza. Deu pra ter um pouco de nostalgia do Free Fire antigo. Além disso, estou com capa 4, rapaziada. O capa 4 agora tem na ranqueada, mano. Isso aqui eu achei legal, rapaziada. Deu pra trazer um pouco do raiz de volta pro Free Fire. Porém, assim, eu confesso pra vocês que eu esperava achar uma nova pack na partida, entendeu? Não lá naquele lobby. Opa, tem cara aqui com nós, eu acho. Ah, as botzinhas aqui do barracão. Ó, tem cara aqui em pack, viu, mano? Tem cara aqui em pack. Cuidado aí, é os caras de pack que eu falei pra você. Dei capa de 74. Aparentemente, rapaziada, o jogo não tá mal otimizado. E a sensibilidade não alterou. Eu não senti diferença na sense, entendeu? É, por um lado é muito bom. Por outro lado não. Por todos os lados isso aqui é muito bom, né, mano? Muito bacana, rapaziada. Ó, e agora o barracão parece que tá carregando mais rápido. Com dois aqui dentro. Sai, entra aqui dentro, meu filho. Parece que tá carregando mais rápido também. Não sei se é só impressão minha ou se realmente tá carregando mais rápido, troca. Mas aparentemente tá carregando mais rápido o barracão, velho. Boa, vamos coletar aqui. Ó, colete 4 no barracation. É, mas esse barracão aqui tá meio cansado, né, Garena? Esse barracation aqui tá... Tá cansado, Garena. Tá cansado pra dedéu, né, Garena? Fazer um ruxadão nele. Vem, vem, vem. Puxa, ruxa, ruxa. Puxa. Decapa. Ah, se papou meu aqui, o Cleitão. Vem, vem. Calma. Decapa nele. Mano, o cara não morre. O cara não morre. Ah, mataram. O bot matou o cara. O bot... Ah, não. O bot papou meu kill. Uma caçada aqui. Vamos pra cima desse cara de rato, minha tropa. Bora ver se esse malandrex... Eita. Nossa, ele é uma caixa de presente. Achei que era um cara parado, menó. Mas vamos fazer um ruxadão nesse malandrão aqui, minha tropa. Agora tem essas paradas dropadas no mapa, ó. Que eu não consigo nem tirar, pegar. Na real, o meu emulador, ele é todo bugado pra essas coisinhas aí, velho. Eu não consigo ficar pegando esses bagulhetes não, entendeu, rapaziada? Mas é isso daqui pra... Eita, tem cara aí, tem cara aí. Os caras trocando tiro. Deitei um. Nossa, o cara tava miado. Ah, vou nem finalizar. Eu quero matar ele de capa. Não, não. Nem mata. Eu vou matar ele de capa. Eu quero matar ele de peito, velho. Agora, tu botar a cabeça só, acho que você toma. Eu tô avançando aqui, velho. Não tô marcando gelo, não, velho. Dei capa. Deitei um. Tá salvando. Tem que fazer o ruxadão aí, Clif. Ah, cagão. Perdi a na farofa. Corre mesmo. Ah, o cara tá de capa 4. Ah, a Cleitinha pegou meu kill, velho. Ah, tropa. Olha, Cleitinha. Dei capa, nem tem. Cleitinha tá papando meus kills tudo, mano. Ó, beitei o cara. Eita, o que que é isso? Ah, o que que é isso? Homem-Aranha. É o Homem-Aranha. Mano, o cara me tocou uma teia do caramba. Ah, seu boteco. Sai daí, seu botecão. Fica camperando mesmo aí, vai. Ó, Cleitinha, cara, lá em cima. Empeque, 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 empeque. Empeque, empeque. Ó, o cara avançando aqui já na esquerda. Cara, tem na esquerda também? Eu tô sem visão da esquerda. Eu tô sem visão da esquerda, velho. Eu tô sem visão do da esquerda, mano. Não tô vendo o da esquerda, velho. Ok. Da esquerda, tá na... De capa. Tá na... Tá na... De capa, de capa, de capa, de capa nele. Costa, costa. Costa. Deitei aqui das costas. Boa, boa. Tô avançando aqui. Boa, boa. Boa, boa. Cara, tô tomando, tô tomando costa, tomando costa, tomando costa. Ai. Meu amor. Deitei, deu de capa, deitei. Ai, eu deitei mesmo. Deitei até no jogo aqui. Ai, buguei. Cleitinho, tô sem gel, Cleitinho. Então eu tô na direita aí em cima, Cleitinho. No morro. Peguei meu kill. Mano, vou deitar esse cara. Matei, matei, matei. Ruxa lá, ruxa lá, ruxa lá. Tem mais, tem mais, tem mais. Tô rilando meu colete. Tô trocando, tô trocando, tô trocando. Só fazer a boa. Só fazer a boa da boa. Tá no gelo lá em cima, no gelo lá em cima, no gelo lá em cima. Marcado no Draco, marcado no Draco. Decapa. Decapa de novo. Ai, tô sem gel. Boa. Nossa, acabou meu gelo, mano. Quase que eu morro. Ai. Clica. Boa, Cleitinho. Cleitinho, tem que usar personagem aí, Cleitinho. Usar o Shiva, cara. Não, tá usando o Shiva, não. O Shiva é pra você rilar o amigo rápido, pô. Você não tá usando o Shiva, não, mano. Tem que usar o Shiva, Cleitinho. Shiva azada, Cleitinho. Dá massa, o brabo. Cara, minha sensibilidade pra baobal, tropa, tá a pedra, viu, mano. Tá meio, tá um pouco ruim. Mas eu vou manter de baobalzada, porque baobalzada é o fruto, isso não é menor. Quando gruda na cabeçóvis que não tem jeito, minha tropinha. É uma explosão maluco. E bem, a parafalta é da hora, cara. Se eu puder dar uma dica pra vocês, a parafalta é boazinha de jogar, viu, rapaziada. Jogam de parafal, porque tá bacana essa arma, velho. Mano, nem ferrando. Véi, pega dos novas aí, Cleitinho. Drope aí, drope aí, você droga dos novas. Cleitinho, nem ferrando que dá pra tributar essa arma, Cleitinho. Caraca, rapaziada. Agora vai ficar uma... Não, não, ela não é por chip, não. Essa arma aqui, ela é por kill. Você faz kill e você up, igual a algzinha, tá ligado? É igual a alg, tropa. Agora a MAC-10 tá igual a alg. Tipo assim, você matou um inimigo, aí você automaticamente pega um chipzinho, tá ligado, que dropa e você usa. É isso mesmo, é isso mesmo. Mano, nem ferrando, velho. Essa arma, o que vai ficar de apelão, velho, essa arma aqui, mano. Uma coisa que eu percebi, rapaziada, tiraram as caixas de loot que ficavam aqui, ó. Não só aqui, né, mas que ficavam espalhadas pelo mapa, ó. Parece que não tá tendo mais. Cara aqui, cara aqui, cara aqui na frente. Figel. Dei dois capas. Dei dois capas nele, dei dois capas nele. Não cai, não cai, não cai. Ele tá menos 100, mano. Ele tá menos 100, esse cara aí, mano. Mano, menos 100 de novo nele, mano. Vai nele, vai nele, vai nele, vai nele. Figel. Ai, mano, meu Deus, velho. Cuida, cuida, vai, vai, vai. Mata ele. Tomou. Tomou, moleque. Brinca com uma no traje não, rapaz. Bora pegar o planador, rapaziada. Vamos usar o planador, mano. Vamos usar o planador da Shopee, porque esse planador aqui não é igual das antigas, não, mano. Olha isso, velho. O bicho não voa direito, rapaziada. Olha só. O bichão não voa direito, mano. O bichão vai mó devagarinho, velho. Nossa, Cleitinho, a gente caiu muito mal, Cleitinho. Cleitinho, eu caí muito mal no paraquedas, Cleitinho. Já tem cara aí com nós. Já tem cara aí, Cleitinho. Já tem cara aí, Cleitinho. Pegue a arma, pegue a arma, pegue a arma, pegue a arma. Eu tô vendo ele. Entrou aí dentro. Muito peito, muito peito. Dei capa. Matei. Nossa, eu dei muito peito, muito peito. Mas no finalzinho eu dei um capinha nele. Vamos embora lá pra PEC logo, molecão. Tropa, eu tô caindo aqui na PEC porque toda hora a gente tá indo lá no portal, entendeu, rapaziada? Porque, cara, é genial ficar indo naquele portal. E tem cara aqui trocando, mano, Cleitão. Tem cara aqui, Cleitão. Tem cara aqui, tem cara aqui, tem cara aqui. Não, não, não. Não vai dar pra ir no portal agora, não, porque tem... Cleitinho, atira no cara. Deitei um, deitei um, deitei um, deitei um, deitei um, deitei um. Finaliza. Finalizei um, finalizei um. Cleitinho, passa pra casa. Vai, vai, vai avançando, vai avançando, vai avançando, moleque. Bora avançando, mano. Cretion. Rapaziada, o meu jogo tá dando umas quedas de FPS. Eu não sei o que tá acontecendo, velho, mas começou a dar essas quedas de FPS agora. Aqui é onde? Não cai, não cai, não cai, Cleitão. Ah, Cleitão. Não tava em estrada de gelo, não, Cleitão. Ah, Cleitão. Aí não, Cleitão. E tá. Passa a mim. Hum, é mostradinho. Deu capa. Cara, esse cara não morre, mano. Você merece o farpadão do mal no trajão. Você merece o farpadão. Você merece o farpadão. Toma, toma, seu dragão. Não, vai. Não vou mandar emoji, não, porque aí é muita desimildade, né, minha tropa. Mas você tá doido, minha tropa. Ô, o cara é cara chatão, mano. Só correndo, só correndo. Não vai trocar X1. É por isso que morreu esse cara de Jubileu. Tem muito cara aqui. Ai. Você tem um? Nossa senhora. Jesus Cristo! Como é que o mano do trajista tá insano? Nossa, o cara tomou só na cabeça, óbvio isso, minha tropa. Tem mais aqui, tem mais aqui. Marcado no GPS, só no GPS, só no aí, Cleitão. Tá no labirinto, no labirinto, Cleitão. O cara tá no labirinto, Cleitão. O malandrão fugiu da trocação. Ah, não é aquele ali, não. Aquele ali é bote, tropa. Não é aquele ali, não, velho. O cara mesmo que fugiu era um player de verdade. Não era Botex. Calei na frente, Cleitão. Cleitão, tô tomando, tô tomando. Tô tomando na casa de madeira lá. Onde eu marquei? Tomei de lá, tomei de lá, tomei de lá, meu parceirão. O cara tá aqui na minha frente, doidão. Boa, deitou qual? Eita, mataram, mataram ele, mataram ele, mataram ele. Ai, tomei capinha, tomei capinha. Cleitão, eu tomei lá da esquerda, lá da direita, quer dizer, ó. Marquei lá, marquei lá, de onde eu tomei isso. Para no gelo, já para no gelo isso. Tem na direita também, tem na direita. Mano, eu vou deitar aquele cara da casa de madeira, mano. Eu vou deitar ele. Pera aí, deixa eu falar só um pouquinho. Galera, olha só a situação que a gente se meteu. Tem um cara na direita, outro na esquerda. A gente tá praticamente num grande de um sanduíche. Calma aí, deixa ele botar a cara. Se ele botar a cara e ficar um pouquinho com a cara no aberto, ele vai tomar, mano. Eu falei que ele ia tomar... Ah, Cleitinho, mas aí você vacilou, né, Cleitinho? Ah, Cleitinho, mas você vacilou muito, Cleitinho. Calma. Ah, velho, você vacilou muito, Cleitinho. Você deu cara pro maluco, mano. Agora eu tomei, cara. Vai estourar meu gelo. Nossa! Vai, ô! Vai, ô, cara de ratão! Toma! Ah, não! Vai tomar o bandeirão do Mano Trajão! Mano Trajadão e sanozão. Tem não, tem não. Era esses aí mesmo, fi. Era só esses. Não, Cleitinho, era só esses caras que tinha aqui só, Cleitinho. Cleitinho, acalma o popozão, bebêzão. Acalma o popozão, Mano Cleitinho. Acalma, Mano Cleitinho, cara de ratão. Que isso? Mano, eu falei pra vocês no vídeo que a parafal tá braba. Eu não tô mentindo, rapaziada. A parafal tá insana. Ih, rapaziada, mataram o cara que eu tinha marcado, família. A caçada foi eliminada com sucesso. Então vamos rushar aqui. Os caras já estão até atirando aqui já, galerinha. Ixi, Maria, meu Deus, o que vamos fazer agora? Calma, 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 calma. Não criemos pânico. Nossa, só vi o capa do maluco fugindo daqui. Calma, Cleitinho, vai naquela lado, vai naquela lado. Vai naquela lado, vai naquela lado. Não, não, não. Cleitinho, agora, 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 agora. Calma aí. Ele tem um. Finaliza, finaliza. Rusha, 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 rusha. Vem, vem, vem. Rusha, Cleitinho, rusha, Cleitinho. Puxei. Ah, Cleitinho, tá muito miado. Estoura gelo, estoura gelo. Boa, só peitão, rapaz. Respeita que é o ruxadão maluco, menor. Rushadão maluco sou, rushadão maluco. Rushar rápido esses caras aqui, porque pode chegar mais nas costas, né? Porque como a gente chegou nas costas dele, pode vir osso chegar nas nossas costas, né, tropa? E assim é um ciclo do Free Fire. É Zé Costinha em cima de Zé Costinha, entendeu? Infelizmente, né? Tem vários Dragonites, Zéada, comprei uma outra caçada e vamos pra cima desses caras aqui, ó. Eu não entendi muito bem, esses caras tão meio que parados. Eu acho que eles tão trocando tiro, Cleitão. Então bora fazer a boa da boa. Já tô vendo um, tô vendo dois. Não, Cleitinho, não, Cleitinho. Você vacilou, Cleitinho. Não era pra você ter... Boa, 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 boa. Vou jogar, vou jogar, vou jogar. Eu achei, eu achei. Marquei outro. Eu achei, eu achei, eu achei. Na casa verde, casa passando aqui, ó. Marquei, marquei, marquei. Em cima da casa tem, em cima da casa tem, Cleitinho. Aqui em cima da casa. Cleitinho, Cleitinho, embaixo, embaixo, Cleitinho. Dei dois capas, três capas. Dei, tem, tem um, tem um. Tem outro. Tem mais, tem mais. Tem aqui na marcação da cerca, ó. Na marcação da cerca, onde eu coloquei aí, ó. Tem capa. Boa, 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 boa. Tem outro na esquerda, tem outro na direita, quer dizer. Puxa nesse, puxa nesse. Calma aí. Puxa no outro. Puxa no outro. Vai, Cleitinho, vai, Cleitinho, vai, Cleitinho. Eu sei, Cleitinho. Tô aqui. Ai. DT1. Vai, Cleitinho. Peitão, só peitão. Só peitão. Ganhamos, Cleitão. Boa, moleque. Rapaziada, eu pensei no seguinte. Ao invés de um só ganhar o verificado, nós dois vamos ganhar. Então, eu vou comprar aqui o verificado pra nós dois. Eu vou comprar o mais barato, de três reais, de dois e cinquenta. Porque eu não sei como é que funciona, né? Então, tipo assim, como eu não sei como funciona, eu quero saber como funciona. Só que eu tô com medo de comprar e depois não tem como comprar de novo, Cleitinho. Será, velho? Eu vou comprar o de sete aqui, então, mano. Deixa eu ler aqui, ó. Quando a inscrição estiver ativa, essa conta irá renovar. A gente vai ter saldo. Vai ter que colocar saldo na Play Store pra ficar. Ah, então já que é assim, eu vou comprar logo de onde? Trinta dias aqui na conta, mano. Tanto na minha quanto na do Cleitinho. Vou ver aqui. Espera, deixa eu comprar primeiro na minha aqui, tropa. Vamos fazer a compra. Eu não tenho saldo, Cleitinho. Eu não tenho dinheiro. E aí agora? Agora que é. Eu vou comprar com o seu dinheiro. Meu dinheiro é nada, rapaz. Vou comprar com o seu dinheiro. Vou comprar com o seu dinheiro. E essa daqui é a sua conta? É a minha? Eu nem sei qual que é, cara. Bom, então eu vou aqui no Rei dos Coins comprar o meu gift card, né, rapaziada? Pra gente poder tá adquirindo os nossos diamantes aqui, velho. Rapaziada, já coloquei o código. Vamos resgatar e... Tá carregando, tá carregando. Vamos ver se foi, moleque. Ok, confirmar, confirmar. Vamos lá que eu quero pegar o verificado. É hoje. Eu quero verificar... Ih, rapaz, deu ruim. Cleitinho. O que aconteceu, Cleitinho? Deu tela branca, Cleitinho. Vamos lá, então, rapaziada. Vamos confirmar, vamos ver o que vem. Ó, a gente ganhou a 12 do dragão, que é essa daqui. Ganhamos também a ump também. Acesso grátis à arma. Eu acho que ela não vai durar pra sempre. Eu acho que depois ela sai. Ó, e ganhamos o verificado, que na verdade é um E. É o erificado, não é bem o verificado, mas... Ó, cai, ó, cai, ó, cai. Ó, tô verificado, meu nobre! Ó, mano, o traje é verificado, doidão. Não, pera, e cadê o... Como é que eu vejo o E? Não é verificado, né, tropa? É erificado. Não tem um V, corta o V, ó lá. Ó lá, Cleitinho, ó lá, Cleitinho. Um Ezinho, ó, um Ezinho lá, Cleitinho, ó. Ó que coisa linda. Ai, Calica. Ai, Calica. Influenciador da Chopi agora, bebê. Respeita o homem. Vai ficar da Chopi. Tem que respeitar. Inclusive, rapaziada, vamos ver aqui, vamos ver aqui a UMP. Ó, a UMPzinha verificada também, menor. Ah, mano, entendi, eu, entendi, eu, entendi, eu. É, rapaziadinha. Agora a Ana vai colocar aqui na conta do Cleitinho, o Cleitinho também vai ficar verificado. E no próximo vídeo aí, mano, eu mostro pra você tudo certinho. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu gostei do meu verificado. Eu amei meu verificado, minha tropa. Eu fiquei encantado com o meu verificado, tá ligado, tropia? Porque pra mim isso aqui é muito bonito. Por mais que não é um verificado de verdade, né? Tipo, de influenciador, mas é um verificado, é não, Cleitinho? É, né? Então é nóis, rapaziadinha. Deixa o like, rapaziadinha. Tamo junto, rapaziadinha. Até o próximo vídeo, rapaziadinha. Fiquem com Deus, falou e fui, rapaziadinha.